Eu conheço o Zé Maria há muitos anos. Sei do seu trabalho, da sua dedicação na luta dos trabalhadores. O Zé Maria me auxiliou muito quando nós implantamos no Brasil o primeiro programa de formação e de qualificação de trabalhadores desempregados, o programa Integrar. E o Zé Maria nos auxiliava na coordenação deste programa, no Brasil e na Bahia. E foi responsável por uma integração fantástica, formando e qualificando trabalhadores para que estes pudessem assessorar e ajudar ainda mais no mercado de trabalho. O Zé Maria é daqueles cidadãos que trabalha muito, que tem compromisso com o seu povo, que tem lado, que sabe a quem ele precisa defender. E a sua trajetória sempre foi assim. Por isso, ele sempre esteve ao nosso lado no movimento sindical, construindo as teses, ajudando a refletir sobre o nosso trabalho e contribuindo com a organização dos trabalhadores e trabalhadoras pelo Brasil. A categoria metalúrgica, os trabalhadores do Brasil, são muito gratos ao trabalho do Zé Maria. Este cidadão simples, este homem de garra, de fé, e que foi responsável por construir e ajudar a implantar um dos programas mais eficientes na qualificação e na formação dos trabalhadores, que foi o Programa Integrar. Nós temos a consciência e sabemos o quanto o Zé Maria foi importante para que este programa pudesse se consolidar como um dos mais importantes programas de qualificação de trabalhadores desempregados no nosso Brasil. Quem fazia o curso saía com o diploma de ensino médio, com o diploma do ensino fundamental e tinha, a partir deste programa, uma nova oportunidade para disputar o mercado de trabalho tão competitivo do nosso Brasil. Além disso, o Zé Maria sempre esteve presente conosco em todas as lutas. Foi parceiro nas horas das greves, das mobilizações, na construção das políticas, na definição das principais bandeiras de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil e, em especial, dos metalúrgicos. Essa história de comprometimento com a luta dos trabalhadores, de comprometimento com a formação e com a qualificação dos trabalhadores, hoje é referência no Brasil e no mundo. Por isso que o Zé Maria é este cidadão tão comprometido e tão próximo dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, Zé Maria, pelo teu trabalho, pela tua contribuição e por aquilo que tu já fez e que ainda fará pelos trabalhadores do Brasil, do mundo e também da Bahia. No dia 5 de outubro, nós, trabalhadores do Brasil, temos uma convicção. Para deputado estadual na Bahia, é Zé Maria. Este tem compromisso com o seu povo e com a sua gente. Vote no Zé Maria. Vote no PT. O que é o Zé Maria? Vote no PT.